Eu tenho foto, foto do Gilmar Almeida da Silva Júnior, põe a imagem dele no ar, põe a imagem dele no ar. É o seguinte, esse homem que você está vendo aí, ele é apontado pela polícia civil como o autor da morte de Jonathan Pereira, nascimento de 25 anos de idade. Só que essa história, ela vem já de algum tempo e eu vou explicar isso para vocês. Hoje, exatamente hoje, completa um ano da morte do Jonathan. E esse crime aconteceu no bairro Ribeirão Verde, aqui na cidade mesmo, em Ribeirão Preto. Só que assim, quando aconteceu esse crime, e o mais curioso disso tudo, que os dois eram amigos. Não eram com pessoas estranhas não, eles eram amigos e se desentenderam. Você vai entender daqui a pouco nessa reportagem de Ludmila Osório. Só que nesse desentendimento entre eles, o Gilmar simplesmente matou o Jonathan. E aí a polícia começou a investigar. Quando a polícia chega, já começa a ter indícios, e aí descobre que realmente o Jonathan tinha falecido por causa do Gilmar, dessa agressividade toda. E aí a polícia faz o quê? Vai para a justiça e pede a prisão. Pede a prisão preventiva. Mas, quando o juiz concede a prisão preventiva, o que aconteceu? Simplesmente, simplesmente, esse que você vê na imagem aí, desaparece, some. E existe uma suspeita, inclusive, dele ter mudado até de estado para não ir para a cadeia. Põe a reportagem no ar. Um ano atrás, Miriam viu o vizinho ser assassinado a tiros na frente dela. Ele chegou discutindo, por nada, assim. Aí o Tico pegou, falou que ia buscar uma arma, o Gilmar, que ia buscar uma arma para matar o Jonathan. Aí a gente continuou tudo sentado ali. Deu uns 15 minutos, o Gilmar veio e atirou no Jonathan. Jonathan Pereira Nascimento era transportador e tinha 25 anos. Ele foi executado na rua de casa. A Bianca ajudou no socorro. A gente estava assando carne. Quando eu virei a carne aqui, eu coloquei a cara para fora no portão. Ele subiu a rua de moto. Eu vi que ele estacionou a moto. Ele já desceu o saco, a arma. Deu vários disparos. No Jonathan foi onde eu corri. Para cima, todo mundo correu. Eu cheguei e bati aqui no portão da casa dele, do Jonathan. Como me desmoraram em me responder, eu corri onde ele estava caído. Quando eu cheguei lá, o Gilmar estava lá ainda, parado. Ele estava com a mão na cabeça, ele montou na moto e saiu. Foi onde eu comecei a parar vários carros para que a gente socorreu o Jonathan. Onde o pastor daqui da rua estava saindo, com o carro já, para que a gente socorreu o Jonathan. A gente colocou o Jonathan dentro do carro, coloquei ele no meu colo e fui segurando ele daqui ao hospital. O transportador não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi identificado pela polícia. Gilmar Almeida da Silva Júnior deixou cair o documento na cena do crime. Maria da Graça é a avó. Criou o Jonathan desde criança. Ela adoeceu depois da morte do neto. O dia inteiro, trancada aqui dentro, deitada, eu estou levando só a fazer a comida deles que trabalham e deitada no sofá. Não tem plano de vida mais, porque eu não tenho plano de vida mais, porque o meu plano de vida era ele. Dona Maria da Graça conta que dedicou a vida ao neto. Jonathan sofria de diabetes e desde pequeno era dependente da avó. Tomava insulina desde oito anos de idade. Então era controlado comida, tudo. Então eu vivia no hospital, passava de 40 dias, 15 dias no hospital. E nós nessa correria, às vezes nós saíamos daqui que nem louco, ele morrendo dentro do carro. A aposentada diz que conhecia o assassino do neto. Com dez dias que ele começou a frequentar a porta da minha casa com a tal Jonathan, ele matou o Jonathan. Na primeira vez que eu olhei na cara dele, eu vi que ele não era boa coisa, porque a mãe sente, né? Porque é filho dela, mas quem criou desde que nasceu foi eu. Eu falei, Jonathan, cuidado com as amizades, Jonathan. Amigo seu é pai e mãe, meu filho. Ah, mãe, todo mundo sempre fala que não é bom. Eu falei, Jonathan, não é que não é bom, todo mundo é bom, mas cada um no seu lugar. Não precisa se misturar, Jonathan. A família afirma que o motivo do crime foi um chip de celular. A briga realmente tinha sido por causa de um chip de celular e por causa de um valor de 300 reais. Dez dias depois do crime, Gilmar se apresentou na delegacia e confessou o crime. Em depoimento à polícia civil, ele disse que tinha amizade com Jonathan há mais de 10 anos e que pegou um dinheiro emprestado com ele porque estava passando por necessidades. Informou que no domingo, dia 30 de maio, estava com os colegas na rua quando foi acusado por Jonathan de ter roubado 15 mil reais da avó dele. Por esse motivo, começou uma discussão e que foi agredido por Jonathan. Gilmar disse que foi até a casa dele, pegou uma arma que era do pai, assassinado há cerca de 5 anos, voltou ao encontro de Jonathan e fez os disparos. Negou que o motivo do crime tenha sido o chip do celular. Por fim, demonstrou arrependimento e disse que agiu no momento de descontrole emocional. Ele entrou e saiu pela porta da frente e ninguém tomou nenhuma providência. Então, essa é a nossa maior indignação, porque ele foi, se apresentou, confessou o que ele fez e ficou por isso mesmo. Nove meses depois do crime, Gilmar teve a prisão preventiva decretada pela justiça e passou a ser considerado furagido. A avó disse que recebeu a informação de que Gilmar esteve no bairro recentemente, mas que ninguém denunciou para a polícia. Todo mundo vê ele, ninguém faz nada. Então, para nós está muito difícil. Eu coloquei minha casa à venda, porque aqui não tem como eu ficar mais. Eu saio, eu vejo ele, eu estou dentro de casa, eu vejo. Aonde eu vou, eu vejo ele. Então, não tem mais sentido a minha vida, entendeu? Não tem. Aos 50 anos, Dona Maria da Graça diz que só vai conseguir descansar quando o homem que matou o neto estiver preso. O Junta não volta mais, esse abismo abriu para sempre, nunca vai fechar. Mas pelo menos para ele pagar pelo crime que ele fez, porque o Junta não merecia esse tipo de morte, não merecia. A aposentada implora por ajuda. Me ajuda, Ludmila. Eu acredito em você e acredito no poder da Record. Que vocês me ajudam, porque acho que eu só vou aliviar meu coração e esquecer jamais, né Ludmila? Mas eu vou ter um pouquinho de paz no meu coração. O dia que eu souber, ele está preso. Eu peço a ajuda de vocês, da Record. Ludmila, me ajuda. Me ajuda, Ludmila, por favor. Por favor, eu preciso disso. E vocês é o meu caminho. Primeiramente, Deus, e vocês é o meu caminho para me ajudar. Vou dar, por favor. Você vê que depoimento emocionante dessa mãe, né? Aliás, dessa avó, né? Porque a gente pode falar mãe porque ela criou o Junta. E ela fala uma verdade. Toda mãe que às vezes a gente se... Eu lembro que quando a gente é pequeno, a gente se relaciona com algumas pessoas. Eu tenho certeza que você deve ter feito isso com o seu filho ou passou por isso também. Sua mãe sempre fala, né? Olha, cuidado com aquele rapaz ou cuidado com aquela pessoa, né? Rapaz, não é a sua linha, né? Não vai ficar se envolvendo com ele. Não é assim? E no final, sempre a mãe tem razão, né? E a avó ali avisou, falou. Mas é aquela coisa, não, deixa pra lá, vamos lá. Olha o final disso tudo. Sabe o que é pior, gente? O pior é você ver a família desmoronando. Porque o que a avó disse é a pura realidade. O Junta não vai voltar, todo mundo sabe disso. Mas pelo menos ela tem que ter um pingo de conforto no coração de saber que o autor do crime, né? Ou quem matou o neto dela, que vai pagar na justiça, que vai pagar na cadeia. Agora, por outro lado, a gente tem uma lei também que eu vou te falar, né? O cara vai na delegacia, o cara confessa, aí o cara sai. Aí você tem que pedir pro juiz, aí o juiz vai lá, avalia, ele dá a prisão, ok. Só que nisso tudo, o que acontece? O cara some, o cara desaparece. E há uma informação aqui que o cara foi até pro Nordeste, viu, gente? Foi até pro Nordeste. O delegado, eu falei com ele hoje à tarde a respeito dessa história. Inclusive, a Ludmilla fez um brilhante trabalho ainda atrás lá, conversando com a família. Depois, chegando aqui, nós conversamos com o delegado. A polícia está empenhada na prisão desse cara, mas pede a colaboração de vocês. Sabe por quê? Porque a polícia não consegue ficar procurando em todos os lugares. Imagina se esse cara foi pro Nordeste, como é que vai ser? Por isso é importante as redes sociais. Quando a gente colocar esse conteúdo na rede social, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque alguém vai ver, alguém vai identificar e alguém vai fazer uma denúncia anônima e esse cara vai ser preso. Porque hoje ele matou o filho dessa senhora. E amanhã, se ele desentender com alguém aí, pode matar o filho de uma outra pessoa também, né?